Rájada? Rájada, vai devagarzinho, até se acertar o tempo Ainda dá um rolozinho pra ver Vamos lá, pega a corulha! Sangatão Pai, vô, 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 vô! Agora eu vou pegar o meu caminamento Agora eu vou curar Não vou policar Eu vou correr Atenção Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.